A CIDADE NO BRASIL Eles estão orgulhosos de si mesmos, eles só têm olhos para eles mesmos. Eles nem imaginam que alguém como eu, eu entraria na casa deles. Kassian Andor, o Império está nos sufocando tão lentamente que começamos a não perceber. Então eu te pergunto, você não prefere dar tudo de uma vez por algo real? Preciso de todos os heróis que conseguiram. Para o bem maior. Chame do que quiser. Vamos chamar de... Guerra. Estão fomentando lá fora, senhor. Bom sonho de instigação. Você está na minha rede. Você é um peixe? Ou é um ladrão? Está fraquejando? Não estou. Só estou escondido por muito tempo. Enquanto todos pensarem que sou uma irritação, há uma chance de que ignorem o que estou fazendo. O que realmente está fazendo? É assim que a Revolução se parece. Estou cansado de perder. Estou cansado de perder. Legenda Adriana Zanotto